Buenas pessoal, o assunto de hoje então é como criar produtos estampados, produtos personalizados que vendem bem. Eu sei que você não entrou nesse ramo, nesse negócio para fazer caridade ou para brincar. Provavelmente você está nisso ou como uma fonte de renda extra para ganhar um dinheirinho a mais conciliado com o seu emprego atual ou uma aposentadoria ou qualquer outra renda que você tenha ou até como uma renda integral. Você vai depender só desse mercado dos personalizados estampados. Então esse vídeo aqui vai te ajudar muito porque eu vou te mostrar como você cria produtos que as pessoas vão querer comprar. E esse é o segredo dos segredos. E para começar então o que você precisa entender é que você tem que criar os produtos que as pessoas querem comprar e não fazer as pessoas quererem os produtos que você cria. Pode parecer um jogo de palavras, mas isso muda totalmente o panorama do seu processo de criação como também muda completamente o seu resultado. Você vai vender muito mais entregando algo para as pessoas que elas já querem, que elas já desejam do que você tentando convencer as pessoas de quererem aquilo que você produziu. Aqui entra um pouco em algumas pessoas a questão do complexo de artista, a questão do próprio ego. Profissionalmente você tem que deixar isso de lado. Eu sei que talvez você tenha entrado nesse mercado dos estampados para se expressar, para colocar sua criatividade para fora e ok, está tudo certo com isso. Inclusive é um mercado ótimo para você fazer esse tipo de coisa. Só que você tem que entender que você não está criando para você, você não está criando para você se expressar. Isso deve ser só uma ferramenta. É o que eu costumo comparar sempre com a diferença entre o designer e o artista. O designer é o cara que usa a arte para vender algum produto, para fazer algum produto ficar bonito. O artista não. O artista simplesmente quer se expressar. Então o objetivo do designer é vender, é criar algo comercialmente bonito, atraente. E o objetivo do artista é se expressar. Então você tem que desde já deixar isso bem claro na sua mente. O que você quer? Você quer em primeiro lugar se expressar ou em primeiro lugar você quer fazer dinheiro trabalhando com produtos estampados, com produtos personalizados. Mas beleza, isso aqui é só uma introdução do vídeo. Eu vou te mostrar agora aqui ferramentas práticas de como você descobre o que é bom ou não, o que vai vender ou não, baseado em dados de mercado. Então vem comigo aqui para a minha tela que eu vou compartilhar com você. O primeiro passo para você descobrir é a demanda, qual que é o volume, qual que é o interesse das pessoas em determinados produtos ou em determinados nichos. E tem várias formas de fazer isso. Você pode contratar uma agência de pesquisa, por exemplo, que é o que eu não recomendo, que vai te cobrar dezenas de milhares de reais para fazer uma pesquisa. Ou você pode fazer uma pesquisa na internet, como é o que eu geralmente faço e como que eu ensino para os meus alunos do curso Design de Estampas. E essa pesquisa você pode fazer nesse site aqui, KW Finder. Tem como você fazer uma pesquisa gratuita. Tem também o Ibersuggest ou Ubersuggest. Você vai aqui em palavras-chave, visão geral. Aí você vai aqui poder colocar palavras relacionadas ao seu nicho, ao produto que você quer desenvolver, para ver qual o interesse das pessoas, o real interesse das pessoas nisso na internet. Porém, aqui, a gente precisa ter a ciência de que essa ferramenta aqui é limitada na forma gratuita. Dá para fazer três pesquisas por dia. Então, você não vai conseguir fazer mais que isso, a não ser que você pague por um plano. E tem uma outra forma, que é a forma que eu geralmente faço, é usando o planejador de palavras-chave do Google Ads. O Google Ads, caso você não saiba, é uma plataforma de fazer anúncios da Google. Para você ter essa ferramenta aqui liberada, eu acho que você precisa fazer alguns primeiros anúncios. Então, não adianta só você entrar no site lá, que provavelmente não vai liberar. Mas não custa você tentar, tá? Então, qualquer uma dessas três vão te atender, cada uma com a sua limitação. A única que não tem uma limitação em software em si, é o planejador de palavras-chave do Google Ads. Só que você vai ter que ter uma campanha previamente criada para você conseguir usar ela. Então, você vai entrar aqui, aí você vai em descobrir nova palavra-chave. Isso aqui funciona igualzinho nos outros dois softwares que eu te mostrei. Existem ainda outras opções de software de palavras-chave. Você pode digitar lá no Google, ver o volume de pesquisa de palavras-chave, que ele vai mostrar outras opções de outros gratuitos, onde você pode usar também para fazer as pesquisas. Como é que é que eu uso, então, os termos que eu pesquiso para ver se tem procura ou não aquele determinado produto? Eu pego, por exemplo, o item que eu quero fabricar. No caso aqui, digamos que são camisetas. Vou colocar camiseta e aí eu coloco atrás o nome do nicho. Por exemplo, de yoga. É yoga ou yoga? Alguém sabe me dizer? Vamos lá. Pesquisar. Ver resultados. Ele vai abrir para mim já o quanto que as pessoas pesquisaram por esse termo, de camisetas de yoga ou yoga. Uma média mensal de 590 pessoas no Google pesquisou. Só que aqui tem um truquezinho, olha. Você tem que olhar a soma, porque tem pessoas que pesquisam camiseta yoga, tem outras que colocam camisetas, outras blusas. O ideal é você pegar e somar isso, porque camiseta em lugares diferentes no Brasil são chamadas por outros nomes, como, por exemplo, tem gente que chama de t-shirt, mas é uma camiseta, tem gente que chama de camisa, mas é uma camiseta. Tem gente que chama de peita. Você já ouviu isso? Peita? Escreve aí nos comentários como que chama um camiseta aí na sua região para ver se eu descubro uma palavra nova. Mas tem várias formas, então várias expressões usadas. Então você tem que fazer a soma. Então aqui a gente juntaria as 590 com 140, já daria 700. Aí blusa de yoga pode colocar também, olha só, já daria 960. E assim você vai olhando para ver qual que é o real interesse das pessoas em buscar camisetas, por exemplo, relacionadas ao nicho, ao tema de yoga. Aqui tem outras coisas que você pode analisar, como, por exemplo, mudança em 3 meses. Aqui não teve mudança. Você pode ver que não aumentou e nem diminuiu as procuras. É bem estável aqui que está funcionando a coisa. Mudança YOY. Que diabo é esse? É year over year. Quer dizer o quê? Comparado com o ano passado, qual que foi a diferença? Se tem mais procura, o mesmo mês do ano passado, se tem mais procura ou menos procura. E a concorrência, aqui está marcando como alta, quer dizer que tem mais empresas anunciando. O que não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Se a concorrência está alta, quer dizer que tem pessoas que estão vendendo ali. Hoje em dia, dificilmente, um nicho bom, você vai encontrar algum que a concorrência não esteja alta. Você pode jogar aqui outros termos também, por exemplo, camiseta de pilates. Vamos ficar nessa mesma área aí. Ver resultados. Vai ver que ele vai me dar sugestões relacionadas a esses dois termos. Olha só. Aqui a gente já começa a ver a diferença. Camiseta de pilates tem bem mais procura do que camiseta yoga. Pode ver aqui. Mudança nos últimos 3 meses. Está um pouco em declínio esse mercado. Não quer dizer que ele é ruim. Você precisa analisar uma situação macro aqui. Isso aqui é um dos indícios só, tá? Logo, eu vou te mostrar um outro software que vai aprofundar isso aqui. Aí você soma aqui também a mesma coisa. Tudo que tem relacionado a pilates aqui. E aí você vai conseguir ter, então, uma soma de qual que é a procura, qual que é o interesse, tá? Das pessoas em relação a isso. E você pode jogar aqui em cima, então, qualquer tipo de produto e pode fazer uma comparação. Por exemplo, camiseta musculação. Camisetas para quem gosta de musculação. Ou camiseta crossfit. Assim. Vamos ver os resultados. A gente já vai ver o que é mais procurado. Musculação, 1.300. Crossfit, 2.900. Então, aqui a gente já começa a ver se a gente tiver que optar entre desenvolver um produto para o público da musculação ou do crossfit. A gente já começa a ver que o crossfit tem bem mais potencial de dar certo. Só que tem outros dados aqui. Como, por exemplo, olha só. Nos últimos 3 meses, o crossfit está em alta. A musculação se manteve estável. Mudança baseada no ano, então, no mesmo mês do ano passado. Aumentou em 30%. A musculação, quer dizer que está, também está aumentando. E crossfit se manteve relativamente estável. A concorrência em ambas é alta. Para essa questão, então, que eu acabei de te mostrar de volume de pesquisa, a gente também tem que fazer uma análise. A gente tem que não, mas a gente pode precisar fazer uma análise de comparação mesmo. Comparativo, tipo, para ver, como é o caso aqui, camiseta de musculação e crossfit. Aqui a gente já tem uma análise prévia, mas tem um software chamado Google Trends que te ajuda um pouco mais profundo nisso. Vou abrir ele aqui para você ver. Nesse site aqui é só você colocar, então, o que você quer pesquisar. Eu vou comparar nichos. Então, eu não vou botar camiseta, crossfit ou camiseta, musculação. Não, eu vou comparar os dois nichos. Vou colocar primeiro aqui, então, o crossfit. Vamos pesquisar. Aqui tem algumas configurações importantes que você tem que observar. Por exemplo, Brasil. Você tem que ter marcado. Últimos 12 meses, você pode colocar, se você quer ver, um panorama do último ano mesmo. Eu coloco geralmente aqui, nos últimos 5 anos. Que eu consigo ter uma visão melhor de como está esse mercado em si. Pode ver que ele está estável. Aqui ele deu uma boa de uma queda. Abril de 2020, na pandemia, caiu muito, muito interesse por crossfit. Depois foi sumindo e agora chegou num ponto que dá para dizer que é um dos históricos mais altos que tem interesse relacionado a crossfit. Agora a gente vai fazer o mesmo com musculação. Beleza, ele já vai marcar para nós aqui uma comparação. Olha só. Estava estável também aqui. Na pandemia não variou muito e agora também está em crescimento. Só que ainda é abaixo na musculação. Aqui tem os números também de 100, 75, 50, 25. Cara, não encana com esses números. Porque nem o Google não revela o que é isso. É 75 o quê? Mil? Milhões? 75%? Não sabe, tá? É uma métrica que é usada para medir essa questão aqui do interesse das pessoas ao longo do tempo. Aqui embaixo tem mais um monte de coisas. Você pode olhar. Por exemplo, onde é que é mais procurado crossfit? Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Você consegue ver por localização geográfica. Tem alguns termos relacionados aqui. Devil Press, nem sei do que é, do que se trata. Tênis Everlast. Aqui você já começa a pegar outras informações. Tipo, opa, Everlast, é uma marca. Beleza. Então vou lá no site olhar o que eles estão fazendo. Que as pessoas que gostam de crossfit gostam tanto dessa marca. E vou me inspirar nisso para desenvolver os produtos. Já que o meu público é o mesmo. Então aqui você vai encontrar uma série, uma série mesmo de coisas para você fazer análise. Você vai estar baseado em dados. Você não vai mais estar baseado em achismo. Ou em, ah, eu penso que é melhor assim. Não. Você vai ter um processo de decisão bem mais detalhado. Aqui a gente vai adicionar mais um. Vamos colocar ciclismo. Só vocês terem uma comparação de mais uma métrica. Você vê que isso é possível. Olha só o interesse ao longo do tempo também. Olha só que interessante aqui. Lembra do ano 2020 quando caiu o interesse por musculação? Não. Musculação manteve, na verdade, durante a pandemia. E o crossfit caiu bastante. E olha como o ciclismo cresceu naquela época. E agora ele está de novo ao ponto que ele estava antes da pandemia. Então observem esses movimentos de mercado. O cara que lançou por aqui assim, na subida do monte, uma marca de ciclismo. Ele está muito mais, tem muito mais chance de ter estabelecido, de ter conseguido fazer caixa, ter conseguido fazer dinheiro. Para quando ele chegar nessa parte aqui, que é uma parte mais estável do mercado, ele está fortemente na sua concorrência. Mas cuidado, não analisa isso aqui de uma forma tão basicona, assim, tão simples. Do tipo, não, eu vou sempre pegar o que está mais em alta aqui. Eu vou desenvolver produtos para a galera do crossfit, porque tem mais procura. Não necessariamente, pode ter mais também volume de concorrência. Então não adianta você querer vender para o mercado, que talvez ele tenha muitas oportunidades, só que também tenha muitos players. Então você tem que analisar várias coisas. Eu falo muito sobre isso na formação donos de marcas. Eu falo muito sobre isso, falava também no antigo estampa drop. Você tem que fazer uma análise do mercado, não uma análise simplesmente dos produtos, do que você quer vender. E sim, de qual que é a situação como um todo, tá? E agora então, você tem vários dados para tomar a decisão de quais os temas que você vai desenvolver. As suas estampas, as suas artes. Chegou a hora então de você buscar inspiração, ver outras camisetas, como os exemplos que a gente deu aqui. Outras camisetas de crossfit, outras camisetas de musculação, de ciclismo. Outras peças para quem gosta de yoga, para quem gosta de pilates, para quem gosta de meditação. Ver como que está sendo, o que já está sendo bem comercializado no mercado. E é em cima disso trabalhar como uma base mais sólida para você já saber o que as pessoas têm. Se as empresas já estão conseguindo vender aquilo, ali dentro tem várias pistas que vão te ajudar a definir o que você vai conseguir vender também. Então vamos de novo aqui para o computador, que eu vou te mostrar mais uma ferramenta, mais uma forma que eu faço isso. E esse site que eu estou falando é a Etsy. Ou o Pinterest, tá? São duas das opções que eu mais uso para fazer benchmark, para ver o que realmente está sendo comercializado no mercado. E aqui a pesquisa eu faço exatamente como eu faço lá nas outras ferramentas que eu já te mostrei. Por exemplo, camiseta yoga. Você vai ver que ele já vai me mostrar uma série de produtos relacionados. Aqui ele vai colocar como os melhores classificados e também como os mais vendidos. Então são duas categorias onde você pode olhar. Eu geralmente olho aqui como melhores classificados. Por quê? Porque aqui tem mais comentários, tem notas mais altas, tá? Então além da pessoa ter comprado aquilo, ela também pegou e fez uma avaliação, fez um review. Quer dizer que ela gostou ou gostou muito do produto ou odiou também, tá? Mas como as notas aqui estão altas, então é um dos pontos que eu gosto de olhar. Mas olhe nos dois, tá? Tanto nos mais vendidos quanto nos melhores classificados. Eu vou clicar aqui então nos melhores classificados para a gente ver elas em mais ordem. Olha só, aqui você pode fazer um filtro inclusive, ó. Principais avaliações dos clientes. Ou você pode botar por relevância ou os mais recentes, tá? Geralmente eu deixo aqui, principais avaliações dos clientes marcados. E aqui então está ordenado bem por esse índice de relevância que a Etsy nos propõe. Aí você pode ver aqui que já tem várias ideias que você pode tirar, que você pode pegar para desenvolver a arte de vocês, tá? Olha só, tem umas que tem desenhos e frases bem simples de fazer essa estampa aqui. Tem umas que são um pouco mais complexas, como essa estampa aqui, tá? Então o que você tem que analisar? Qual que é, num apanhado geral assim, aqui por exemplo, que a gente consegue ver que é uma tendência forte nesse nicho do ioga? São estampas de frase, tá? Você pode ver, olha, breathe, é respire, tá? Você podia fazer uma camiseta, uma baby look, uma t-shirt, é escrito respire em português, tá? Adaptar sempre, para não ser plágio. Frases, então aqui a gente vê que são o cerne da coisa. Tem também algumas imagens, alguns ícones e tal, algo relacionado muito à meditação, coisas do tipo, tá? Não vou dar detalhes aqui, até porque eu não entendo nada de ioga, tá? Estou dando esse exemplo só porque eu tenho alunos que são desse nicho, tá? Mas aí você pode ver que tem várias coisas aqui onde você pode se inspirar. E também, fora isso, fora olhar as avaliações, olhar quantas pessoas deram review, tá? Não adianta estar com 5 estrelas, mas que nem aqui, ter 19 avaliações só. Então, uma que tem 661 com 5 estrelas é melhor, tá? Mas além de analisar isso, você tem que ver também, ah, o que eu tenho capacidade disso aqui de criar? Ou seja, capacidade técnica de desenhar. Como eu falei antes, tem algumas estampas que são mais fáceis de fazer e umas que são mais difíceis de você conseguir fazer, tá? Mas saiba que você pode fazer qualquer uma delas. Você só precisa conhecer as ferramentas e saber como mexer isso. Inclusive, é isso que eu te ensino no curso Design de Estampas. Pega esse processo aqui, que eu estou passando ele de uma forma bastante rápida nesse vídeo, e eu esmiúço ele lá. Eu dou mais dicas, mais softwares. Eu mostro o que eu chamo do framework da criação de estampas como um todo. E depois eu pego e te entrego, inclusive, as ferramentas. Eu te mostro como criar isso só no seu celular, como criar isso aqui no seu iPad, se você tiver um iPad. Como criar no computador, se você tem opção de computador. Então, você não vai estar preso a nenhum dispositivo, nenhuma ferramenta, nem nada. Você vai poder criar as suas artes, independentemente dos recursos que você tem, da estrutura que você tem disponível hoje em dia. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma olhada lá para você ter maiores detalhes sobre o curso Design de Estampas. O próximo passo agora é você coletar. Você pegar e fazer um painel, uma coletânea mesmo, das coisas que você acha mais legal, nas quais você quer se inspirar para fazer as suas criações, fazer o seu desenvolvimento. Tem muitas formas de fazer isso. A forma que eu mais indico para quem está no computador é tirando prints da tela através de um software chamado LightShot. Inclusive, aqui no canal tem um outro vídeo onde eu ensino a usar esse software. Mas ele é basicamente isso. Você vai apertar o print screen da sua tela, vai selecionar a área que você quer copiar, vai dar um CTRL-C, aí você vai pegar em qualquer software que você queira juntar essas imagens e vai colocar elas lá. Eu aqui, eu gosto de fazer no Evernote, tá? Então, eu vou criar uma nota nova. Mas se você quer fazer no seu Illustrator, no seu Corel, no Wingscape, Photoshop, até no Word dá para fazer, tá? E vou dar um CTRL-V e ele vai pegar e vai anexar para mim essa aqui que eu achei legal, tá? Bacana. Agora eu ainda não estou criando, eu estou simplesmente pesquisando. Ó, gostei dessa aqui também. Tiro um print, mesma coisa, seleciono a área que quero, CTRL-C, levo lá para o meu Lightshot e CTRL-V e colo ele lá, vou anexando. Assim eu vou montando um painel de referências que vai me dar muitas ideias na hora de eu criar, tá? Então, observe que muitas vezes a pessoa, ela pensa que criar uma estampa é sentar na frente do computador e começar a desenhar, começar a fazer design. E não é, tá? Existe todo um processo antes que você precisa obedecer para você conseguir colher os resultados. Então, depois você ter um, digamos assim, um arsenal grande de ideias, de inspiração para você conseguir fazer coisas que realmente as pessoas vão querer comprar. Um outro ponto importante que eu preciso te falar aqui é sobre plágio, sobre pirataria e tudo mais. Deixa eu abrir uma outra página aqui para te mostrar. Estou vendo aqui que o site está meio zoado, mas vai dar para você ter uma ideia, tá? Isso é dentro da site da T-Springs. Eles mostram como é a política deles em relação a essa questão do copyright em si, do plágio ou não, tá? Então, aqui eles dão um exemplo. Olha só, essa camiseta aqui é uma camiseta de pessoas com barba. Barba é o melhor e tal. E embaixo, olha só, uma outra que não pode, tá? Baseado, não pode pegar, por exemplo, essa arte aqui e aí simplesmente adaptar, usar a mesma barba, mudar um pouco as cores e mudar um pouco as fontes e achar que é uma estampa totalmente diferente, quando na verdade não é. Então, depende do nível de transformação que você vai fazer. Por isso que eu estou te dizendo, você vai pegar aquelas imagens lá e vai usá-las para se inspirar, não para copiar. Essa aqui é uma que já pode, tá vendo? Eles mantiveram, basicamente, a mesma tipografia, o mesmo tema, os mesmos elementos aqui, que é tipo, é para ser, sei lá, uma silhueta de uma barba. Mas, basicamente, o tema é o mesmo, mas mudou totalmente a estampa. Deixa eu ver mais um exemplo que eles dão aqui. Olha só, aqui eles têm uma frase, This Princess Loves to Play in the Dirt. Agora nós vamos pegar aqui e a mesma coisa, eles, basicamente, trocaram uma outra fonte e mudaram as cores, o que não pode, tá? E aqui eles vão mostrar uma versão agora que poderia fazer. Olha só, trocaram totalmente a escrita, tá? É outra fase, são outras fontes e tudo mais. Então, a pessoa se inspirou nessa arte aqui, mas ela criou uma coisa totalmente autoral dela, tá? Então, relaxa essa questão dos direitos autorais e blá blá blá. Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Se você modificar bastante, se você se inspirar numa outra e não simplesmente plagiar, você não vai ter problema. Aqui o último exemplo que eu quero te mostrar. Olha só, aqui tem esse desenho da super mãe, tá? E aqui embaixo, uma forma que não pode usar os elementos de lá. A pessoa simplesmente trocou alguns elementos, trocou o texto e usou exatamente a mesma imagem da super mãe. E isto não pode. E agora, então, vou te mostrar uma que pode. Olha só, eles simplesmente manteram, mantiveram o tema em si, o enredo, digamos assim, da estampa e mudaram bastante os elementos. Só botaram uma outra figurinha e tudo mais. Então, isso aqui é muito importante você entender que o que você coletou lá no seu processo, no seu painel de inspiração, não é o que você vai simplesmente copiar de qualquer jeito. Você vai fazer adaptações, vai pegar e traduzir, tá? Isso é o legal de você pesquisar no exterior. Muitas vezes você vê uma estampa lá que está em inglês, uma frase, você pega e traduz ela, muda a fonte um pouco e assim você vai trabalhando. A questão da coloração também é bastante importante. Agora que você sabe, então, o que você pode, o que você não pode fazer, você sabe como ver o volume de pesquisa, tipo, será que se eu fizer uma camiseta, uma coleção nesse tema, será que vai ter procura? Você sabe fazer isso agora, depois desse vídeo. Você sabe ver a tendência, se aquele produto, aquele assunto está em alta, se ele está estabilizado ou se ele está caindo. Você tem tudo na mão para criar estampas que são comercialmente muito atraentes e que vão vender muito. Qual que é o próximo passo natural agora? É você conseguir executar as suas ideias. Você tem que tirar elas da cabeça, você tem um monte de referências ali, a sua mente vai começar a trabalhar com elas, você tem que conseguir executar, tem que conseguir colocar elas no papel, no caso, então, na tela. E como é que você faz isso? Você vai escolher algum software que você gosta ou que você julga que você vai gostar para fazer design e vai aprender bem. Ele vai ficar craque mesmo, vai ficar muito bom para que ele não te limite, porque isso é o que eu vejo muitas, o que acontece com muitas pessoas. Elas têm grandes ideias, só que ideias que não são executáveis, por quê? Porque é a ferramenta que está bloqueando elas. Então, independentemente de você querer criar estampas só no seu telefone, só no seu tablet ou só no computador, tanto faz, você pode fazer aonde você bem entender. Hoje em dia, uma estampa, uma arte boa, uma arte que vai vender. Mas você tem que dominar essas ferramentas, tá? Então, não importa se é o Canva, se é o Corel, se é o Illustrator, se é a Places, existe qualquer software que você for usar para criar estampas, você precisa ser bom nele, você precisa dominar. E para isso, eu te deixo mais uma vez o convite aqui embaixo para olhar o nosso link do curso Design de Estampas, onde eu te ensino a criar estampas em qualquer dispositivo, em qualquer software. E mais, eu não te ensino só a criar estampas, eu te ensino como empreender nesse ramo, como fazer realmente para ganhar dinheiro com estampas. Seja você criando a sua marca própria, seja você trabalhando com produtos personalizados, ou até seja você daqui a pouco vendendo só o serviço de criação de estampas. Então, está tudo lá, tá? E como eu sempre digo, é uma verdadeira universidade da estampa. O link está aqui embaixo. Não deixa também, então, de curtir o vídeo, fazer um comentário. Nos comentários também você pode fazer uma sugestão de alguma coisa que você quer ver em um vídeo futuro, tá? Acho muito legal isso, quando as pessoas têm uma dúvida e colocam Ah, grava um vídeo sobre determinada coisa. Geralmente são os vídeos que ficam mais legais. Então, espero a sua sugestão, tá bom? Um abração e até a próxima.